É com muita satisfação que o prefeito, o vice-intensivo, juntamente com o comandante, venha visitar a procuração de pino para mais um avanço dessa gestão. Graças às medidas dos nossos deputados, foram contemplados com uma via atua equipada para proporcionar boas condições de trabalho aos nossos professores. Essa é a primeira linha da segurança de nossa cidade. É com muita satisfação que o prefeito, o vice-intensivo, juntamente com a Câmara Municipal, venha apresentar a procuração de pino para mais um avanço dessa gestão. Graças às medidas dos nossos deputados, foram contemplados com uma via atua equipada. É com muita satisfação que o prefeito, o vice-intensivo e a Câmara Municipal, venha apresentar a procuração de pino para mais um avanço dessa gestão. Graças ao apoio e às medidas que posso declarar o seu junto com a Câmara Municipal, venha apresentar a procuração de pino para mais uma via atua equipada, proporcionar uma melhor ação e boas condições de trabalho aos policiais, oferecendo mais segurança para os moradores de pino d'água. Legenda por Sônia Ruberti